Dúvidas em relação a cirurgia bariátrica, o Grupo São Gabriel vai realizar o evento Jornada da Saúde São Gabriel. E André Santiago está chegando com as informações novamente ao vivo. Então André, quando é que esse evento vai ser realizado? Pois é Renata, esse evento vai ser realizado ainda no dia 25, mas o Grupo São Gabriel, que vai realizar a primeira de muitas jornadas, quer esclarecer sobre esse tema, que é um tema bem relevante na atualidade, a cirurgia bariátrica. A gente vai conversar agora com o doutor Oscar Barreto, que é cirurgião do aparelho digestivo. E lembrando Renata, que o Grupo São Gabriel está completando 25 anos. Doutor Oscar Barreto, muito bom dia. Bom dia André, obrigado aí pelo espaço. E estamos abertos aqui aos questionamentos. A gente vai fazer essa jornada, é uma jornada de esclarecimento à população sobre obesidade, mostrar para a população o que é obesidade e as formas de tratamento. Vai ter uma equipe multidisciplinar, que vai orientar e instruir a população. Vamos ter no grupo aí o endocrinologista, vamos ter nutricionista e abordar a cirurgia bariátrica, dando as orientações. Doutor Oscar, qual o objetivo, o principal objetivo da jornada do Grupo São Gabriel? Bom, o grupo está começando um trabalho dos 25 anos, essa é a primeira jornada mais de esclarecimento para a população. Esclarecimento para desmistificar a cirurgia bariátrica. Esse é um evento que a gente já fazia em outra hora, é onde a gente leva a equipe, convida os pacientes com foco, no caso então vai ser os focos, pacientes obesos para a cirurgia bariátrica, e os pacientes já operados também, porque aí eles vão lá ouvir atualizações, ouvir esclarecimento, que alguns são operados e ficam ainda algumas dúvidas. E orientações. Perfeito. Onde, quando e quem vai poder participar da jornada? Dia 25 de maio, 9 horas, no Teatro Difusora. Deixo aqui o agradecimento ao espaço que o Teatro Difusora deixou. É um evento mais de esclarecimento à população. Vai ser às 9 horas, dia 25, Teatro Difusora. A entrada é 2 quilos de alimentos não perecíveis, que vai ser doado. Pedimos a todos que tentem pegar o ingresso, vai ter uma atração surpresa também, né, no evento. Tem um convidado que vai fazer uma apresentação, uma pessoa conhecida. E pedimos a todos que troquem o ingresso, para no dia não estar tendo dificuldade de conseguir essa entrada. E qual a programação detalhada da jornada? Vamos lá. Vai aí, o endocrinologista vai falar do aspecto da obesidade, o tratamento clínico. O cirurgião vai falar a respeito das técnicas e táticas cirúrgicas. Vai falar a psicóloga, onde ela fala do pré. Uma nutricionista falando do pré-operatório da cirurgia bariátrica. Uma psicóloga falando do pós-operatório da cirurgia bariátrica. Uma nutricionista falando do pós-operatório da cirurgia bariátrica. E as técnicas também vai ter uma endoscopista, uma médica que vai falar sobre os procedimentos endoscópicos para a obesidade. Vai ser aberto também questionamentos à população e vamos colocar alguns pacientes que vão dar os casos que eles passaram. Perfeito. Doutor Oscar Barreto, O número de pessoas que estão fazendo bariátrica em Caruaru, através do grupo São Gabriel e também em Pernambuco, tem aumentado? O esclarecimento e as orientações e o amadurecimento da cirurgia, sim, tem aumentado. Vem aumentando porque as pessoas passaram a acreditar mais na cirurgia, porque passaram a conhecer mais os benefícios. Obesidade é uma doença, uma doença que predispõe a várias doenças. E quando a pessoa realiza a cirurgia, ela trata a obesidade e as outras doenças que são causadas por ela. É possível fazer uma cirurgia bariátrica em qualquer idade, doutor Oscar? Qualquer idade pode ser ou não. Eu posso ter um paciente de 20 anos que ele não tem a indicação. Mas hoje vai dos 18 aos 70 anos, aos 65. Dependendo do caso, pode ser a partir dos 16, dependendo do caso, pode ir até os 70. E o investimento em média, qual o investimento para se fazer uma cirurgia bariátrica? Veja, valores variam de diversas formas. Os equipamentos, a forma que vai ser feita a cirurgia, se tem convênio, se não tem. Então, o valor específico de uma cirurgia bariátrica... Depende do caso. Depende de equipe, depende do caso, depende do local, né? Fica muito difícil dizer valores específicos. Mas, no momento, são viáveis. Na realidade, eu não digo que são custos para uma cirurgia, são investimentos para a saúde. Doutor Oscar Barreto, a gente agradece a sua participação e vamos reforçar o convite, né? Para os nossos ouvintes, internautas, para a população de Caruaru e região participar da Jornada da Saúde São Gabriel. A primeira jornada de esclarecimento à população. Ok, muito obrigado aí pela atenção e agradeço mais uma vez esse espaço de informar a população sobre a situação da obesidade. E parabéns pelos 25 anos do grupo. Obrigado. Lembrando, Renata, como o doutor Oscar Barreto informou, 25 anos do grupo São Gabriel é a primeira jornada de muitas que serão realizadas. O evento vai acontecer no dia 25, 9 da manhã, no auditório do Shopping Difusora. E lembrando que, além da palestra, o evento vai contar com atração surpresa, como ele disse, né? Que vai garantir aprendizado, interação e, para participar, os interessados devem comparecer à clínica São Gabriel, localizada na rua São Gabriel, 897, Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. E trocar 2 kg de alimentos não perecíveis pelo ingresso. A troca também pode ser feita no dia do evento, no auditório do Teatro Difusora. Mas é importante garantir com antecedência para que a pessoa possa participar desse evento. A primeira jornada da saúde São Gabriel. Renata. Obrigada, André. 10 e 18. Quatro sábios.